Música Hi guys, meu nome é Duda do canal Gear Jadies E hoje eu vou mostrar um EDC que significa everyday carry Ou seja, carregar todos os dias Chamado pistão de fogo Que a gente fez com o nosso turno mecânico E não é um projeto nosso É do canal Clique Spring E vou deixar o PDF das medidas aqui embaixo Então bora pro vídeo Mas antes já vai se inscrevendo e deixando o seu like Pra ajudar o nosso canal Então bora pro vídeo Aqui está o nosso pistão de fogo Ele é feito de alumínio e latão E é bem fácil de abrir e fechar Você só puxa aqui, olha Aí pra fechar você abre aqui Pra tirar o ar Põe E fecha E olha, ele fica bem resistente Não sai Aqui temos o paracord E aqui a gente tem um compartimento secreto Olha, a gente abre aqui Gira E aqui nós temos as iscas de fogo E aqui nós temos o paracord E aqui nós temos o paracord E aqui nós temos o paracord E aí Música Bom, como aqui na garagem a gente não tem nenhuma raspa de madeira, bambu nem nada do gênero, a gente vai usar estopa e palha. Música 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 Então, se você assistiu o vídeo até aqui, é porque você gostou muito do nosso projeto. Então, já vai deixando seu like e se inscrevendo. Então, tchau! Música Música